Dedevian Hashtag 3, uma pausa na ação, mas um passo importante para o personagem de Michael. Dedevian Hashtag 3 é uma edição diferente das duas primeiras edições da série. Em vez de se concentrar na investigação de Michael sobre os assassinatos em série, a edição se concentra em uma conversa introspectiva entre ele e seu parceiro, Derek. A conversa é longa e reveladora, dando ao leitor uma visão mais profunda do personagem de Michael. Ficamos sabendo que ele é um homem complexo e atormentado, que está lutando para encontrar seu lugar no mundo. A arte de Joshua Ixon é excelente, especialmente na sequência de diálogo entre Michael e Derek. Ele usa expressões faciais sutis para transmitir as emoções dos personagens. A escrita de James Timion IV é forte, como sempre. Ele cria uma atmosfera de tensão e suspense, mesmo quando a ação é limitada. No geral, Dedevian Hashtag 3 é uma edição sólida, mas não tão emocionante quanto as duas primeiras. No entanto, é uma leitura essencial para os fãs da série, pois fornece um desenvolvimento importante para o personagem de Michael.